Música Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje, véi, finalmente eu vou trazer mais um episódio da série Vlogs Essa série que, mano, a galera gosta, tá ligado? E eu geralmente, sei lá, dá preguiça de fazer Porque, enfim, eu tô trazendo aí mais um episódio, eu não sei qual é o episódio, eu acho que é 10 ou... Eu não sei Então, hoje eu vou trazer, hoje eu vou falar um pouco da minha vida youtuber A galera sempre pergunta isso, como é que eu vivo, muita gente pensa que eu só faço vídeo, só come e durmo Só isso, tá ligado? Pensa que eu não faço mais nada Mas não é assim, véi, tem filho pra cuidar, tem... não Então Então eu esqueço que eu tenho que falar Então vamos lá, com o vídeo de hoje, o bagulho tá doido Primeiramente, vamos começar falando aqui como é a minha semana Eu vou falar só pra vocês terem uma noção de como o bagulho é doido, como o bagulho é ocupado Ó, se liga, eu, claro, como toda pessoa, eu passo os 5 dias na semana, eu tenho escola, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que eu acho que é o normal Enfim, toda... na minha escola, toda semana tem prova Isso é... é de leis, tá ligado? Tem que ter prova, tem que ter, aquilo é negócio de doido A galera que eu falo, eu falo no Facebook De vez em quando, quando eu não posto vídeo Que é uma vez que eu tô estudando pra prova e tal A galera sempre pergunta Que escola é essa, mano? Que tem prova, tipo, toda semana, tá ligado? Mas é assim mesmo, tem prova toda semana E o cara tem que estudar muito Eu... tem vezes que eu deixo de fazer vídeos e tal Porque eu tô estudando, realmente eu tô fazendo as coisas Mas mesmo assim A galera pensa que eu só tenho nota 10, né? Mas não é não, mano Não, não mesmo, tá ligado? Eu estudo, mas o que eu estudo ainda não serve pra escola Tá ligado? Então as notas, ó Cês já sabem Como lá tem prova toda semana Eu faço meio que assim Pra eu gravar meus vídeos Eu só gravo meus vídeos no final de semana Todo final de semana Eu pego o sábado e o domingo Eu gravo todos os meus vídeos da semana, tá ligado? Mas na semana eu só coloco a lona chata Nossa, que tá uma lona batendo ali, mano Tá fazendo zoado Então, eu gravo todos os meus vídeos no final de semana Vai postando na semana, tá ligado? Mas tem final de semana Tipo, vai chegando agora no final do ano E eu vou ficando Eu tô ocupado até nos finais de semana Então, eu não tô tendo horário pra eu fazer meus vídeos, tá ligado? Então tem vezes que não tá saindo vídeo Eu já avisei isso em outro vídeo Vou avisar aqui de novo Quando não sair vídeo Eu espero vocês que entendam É porque, tipo A minha escola tá chegando agora no final do ano Essa reta final Então tá apertando mais ainda lá Já, mano O cara vai doido lá Tendo que estudar e tudo Agora tá pior ainda, tá ligado? Você tem que estar, tipo, do meio pro final Vai ficando pior ainda Então, por isso que tem vídeo Quando não tiver vídeo Vocês entendam É porque ou eu devo estar estudando Ou eu devo estar estudando Mas mesmo eu estudando desse jeito Eu não tenho nota boa E, tipo, na semana Eu tenho aula de manhã Em alguns dias eu tenho aula à tarde E ainda tem academia Que eu tenho que fazer E outras coisas Então, é muito complicado minha vida Minha vida é muito corrida Tipo, meu final de semana Que a galera geralmente usa pra descansar Meu final de semana é só pra fazer os vídeos Eu passo final de semana fazendo vídeo Eu dou uma descansadinha também Mas eu passo fazendo os vídeos Aí a semana, eu passo a semana todinha Estudando Fazendo prova Estudando Fazendo prova Estudando e fazendo prova A galera também pergunta muito Se é bom ser famoso Tá ligado? Essa pergunta aí Mano, eu não sou famoso Eu não sou famoso Eu quero deixar isso claro Mas, mano É bom Tá ligado? Você tem a galera ali apoiando Mano, é bom, tá ligado? Você sei lá Você posta o vídeo Tinha a galera ali apoiando Postando comentários motivadores Tá ligado? Você vê que, tipo Você não tá sozinho naquela caminhada Tem alguém com você Eu já queria aproveitar aqui E agradecer a vocês Pela atual situação do canal Que, tipo Tá muito boa Tá me pressionando Eu nunca Nunca cheguei a esse ponto Com o canal, tá ligado? Eu tô Caraca, mano Eu tô fixo em acreditar A gente tá aí com quase 60 mil inscritos Se a gente não já pegou E, mano 60 mil inscritos É muita gente doida Imagina um estádio Imagina um estádio Com 60 mil pessoas Todo mundo gritando teu nome Imagina aí O cara Puta Caracão O cara fica meio besta Tá ligado? É muita coisa Então Eu já quero aproveitar E agradecer aqui Pela atual situação do canal É vocês que fazem isso Eu só faço os vídeos É meio que uma forma de retribuir Tá ligado? Eu faço os vídeos Você dá um feedback bom Então Eu só tenho a agradecer isso a vocês Mas, enfim Esse bagulho aí É bom ser famoso Suavizando Eu não sou famoso Mas, cara É bom ter sim O apoio da galera Porque motiva mais E tem muita gente também Pergunta sobre a galera Que não apoia Tá ligado? Tem muita gente Pergunta também Sobre a galera Que não apoia Que são no caso Os haters, né? Cara, todo canal Tem haters Que, pra quem não sabe Hater é quem Tipo, não gosta Do trabalho do cara Simplesmente Por nada Tá ligado? Eu tenho haters Aqui no canal Que eles não gostam Do meu trabalho Simplesmente por causa Do meu sotaque Tu, que não gosta Do meu canal Por causa do meu sotaque Moleque Eu sou o caba da peste Sou sangue do zóio Moleque Eu sou o caba da peste Eu não posso mudar Meu sotaque Só por causa de tu, não Isso é meu sotaque Tá ligado? Eu sou do Nordeste Da paraíba A galera Pergunta do meu módulo Sou o caba da peste Pega a faca É, mas enfim Então eu não vou mudar O sotaque Só porque tu quer não Tá ligado? Meu sotaque é esse ponto final Acabou Entendeu? A galera também pergunta Se meus pais Me motivam Pra fazer os vídeos Cara, no começo Era meio complicado Tá ligado? Porque tipo Minha mãe Achava que isso era Algum negócio Alguma faça E que ia vir Uma ganga Aqui na minha casa Ia me pegar E ia me sequestrar Tá ligado? O bagulho desses negócios De YouTube Principalmente Lona chata da miséria Pensava que uma ganga Ia vir me sequestrar aqui Meu pai Pensava que eu Tava feito um besta Só fazendo vídeo E feito um besta Tá ligado? Aí depois Eles foram começando A entender como é o processo E tal Eles só pedem uma coisa Que eu acho que Isso é fundamental também Eles pedem pra não afetar Meus estudos Isso é claro Eu tento Tipo Assim que eu comecei meu canal Foi ano passado Faz um ano e meio já Assim que eu comecei meu canal Eu tinha dificuldade De conciliar a escola Com o canal Eu me lembro Eu tive muita dificuldade Tipo No mês que eu comecei o canal Minhas notas caíram muito Mas depois O cara foi Eu fui me acostumando Hoje em dia Eu já consigo conciliar Mas mesmo assim Eu tentando conciliar Ainda não dá Tá ligado? Porque Principalmente agora Como eu já expliquei a vocês Que minha escola Tá na reta final Então ou eu faço vídeo Ou eu estudo E eu ainda tô tentando Eu ainda tô conseguindo Fazer as duas coisas Assim Um estudo Né? Mas enfim A galera também pergunta Como é que eu faço Pra lidar com tanta gente Cara É verdade Eu não sei quantos inscritos Tá agora Mas vamos supor Que deve estar uns 60 Uns 50 e não Por aí Cara É difícil 60 mil pessoas Pra você conseguir Dar atenção a todos É impossível Tá ligado? Bota isso na tua cabeça Se tu tá lidando Com alguém Que tem muitos seguidores Bota uma coisa na tua cabeça Ele nunca vai conseguir Responder todos Imagina aí Eu tento Eu assumo Eu não consigo responder todos Até porque é impossível Que é muita gente Mas pelo menos eu tento Tá ligado? Então se você não for responder no dia Se você achar que eu deixei no vácuo Cara, não é isso É porque é muita gente Pensa isso Toda vez Antes de falar com alguém Que tem muitos seguidores Tá ligado? Antes de você julgar ele Porque eu vejo muita gente Que faz Fala com o cara Aí o cara não responde Aí a pessoa que falou Começa a chamar o cara Desumil Tá ligado? Não é assim Porque tem muita gente Então é impossível responder a todos A galera também Muitas vezes pergunta Se Tipo Meus pais Claro né Mas se a galera na escola Meus familiares Conhecem meu canal Familiares Alguns sim Eu tenho uns primos E primos que me assistem E tipo Na escola também Minha sala lá Galera Tem até um botão De jeito que sabe Eu vou até aproveitar aqui Mandar um salve especial Pra galera Pra meus amigos Lá na escola Que Já que eu pedi Eu vou mandar pra tudinho Mandar um salve aqui Pra João Gabriel João É nóis moleque Amanhã na academia Pra Glênio Pra Pra Caio Pra Mainarte Pra Manu Cabelinho de boi Pra Sabrina E pra Tainá É nóis Esse Esse povo aí Que eu falei Me aguenta o dia todo Na escola Eu farei na rádio E sim Eles conhecem meu canal E até me zoam Por causa dos meus vídeos Tem hora que Me chamam de doido Tipo Até eu chegar no ponto E colocar uma cueca na cabeça Tá ligado? Mas enfim Tem gente sim E tem mais gente Lá na minha sala Que me acompanha Porque eu não tô lembrado Aqui o nome agora Mas É como eu disse É muita gente Pra lembrar Então fica complicado Tá ligado? Mas enfim Foi isso aí Eu tirei algumas dúvidas Da galera A galera sempre pergunta isso Sobre minha vida de youtuber Cara Em geral É uma vida normal Só que agora Eu tenho um canal Simples E você tem que saber administrar Você tem que levar o seu canal Tão a sério Quanto tem pra os estudos Tá ligado? É tanto que Tem vez Cara Tem vez que eu perco aula Que eu não Eu deixo de fazer alguma coisa Da escola Pra fazer vídeos pra vocês Então o cara tem que se sacrificar Porque cara Querendo ou não É um negócio que Pra mim agora É um negócio sério Na minha vida Tá ligado? Mas enfim rapaziada Foi isso aí Mostrei um pouco Da minha vida de youtuber Aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Eu sei que a frequência De vídeos De vlogs Tá baixa Mas eu vou tentar fazer Porque tem uma galera Que gosta Tá ligado? Eu sei que tem uma galera Específica Que assiste só os vlogs Então eu vou tentar trazer Deem assunto isso aí Pra eu falar Tá ligado? Eu tava pensando Meio que fazer Um vlog Falando de algum assunto Pra tentar deixar Aquilo assunto engraçado Mas é vocês que sabem aí E rapaziada Foi isso aí Se você gostou Deixa aquele joinha maroto Que é pra me ajudar Se você não gostou Não faz nada Não, tô brincando Se você não gostou Deixa eu não gostei Agora me explica Por que você não gostou Tá ligado? Porque no próximo vídeo Eu vou tentar melhorar isso E é nóis Ação nesse vídeo Aos seus favoritos Curta minha página No Facebook Na descrição Me segue no Twitter Se você não viu Os dois últimos vídeos Vai aparecer agora no final E é isso Falou E até mais Valeu Boa E é a hot Break this down Legendas por TIAGO ANDERSON